Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais um ano letivo, que a força esteja conosco e vamos lá para a nossa primeira TPC, não é, Ana? Olá, bom dia a todas e todos, isso mesmo, desejo um ótimo 2021 para todos nós, de muito aprendizado, muita troca, não é isso, Cris? Isso mesmo, Carol, olá para todos, que tenhamos um ano de 2021 bem melhor do que foi 2020 e vamos lá, vamos trocar algumas figurinhas aí hoje, não é isso, Ju? Isso mesmo, Cris, sejam bem-vindos, bem-vindas, muito obrigada pela parceria do ano passado, acho que a gente aprendeu muito, todo mundo aqui junto, e a gente espera que continue assim e a gente também possa melhorar, na verdade, né? Então, essa daqui é a nossa TPC de hoje, Ciências da Natureza e Matemática, juntas novamente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa pauta de hoje, do nosso TPC, nós vamos iniciar com o acolhimento que nós preparamos para vocês, vamos falar também sobre os materiais, né, onde encontrar os materiais para auxiliar nas nossas aulas, nas aulas de vocês, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades desse ano, a progressão dessas habilidades, a habilidade de suporte, nós vamos também trazer sugestões de atividades para serem realizadas, tanto remotamente, como no presencial, e como desenvolver, né, essas habilidades de suporte. Vamos também mostrar para vocês um modelo de plano de ensino, considerando a interdisciplinaridade e pontos de convergência, e também nós teremos um vídeo feito pelo Renan para falar das funcionalidades do aplicativo do Centro de Mídias sobre o Diário de Classe Online, e espero que todos vocês possam aproveitar. Então, só para esclarecer aqui, nós temos professores novos na rede, né, e retomar do que a gente estava fazendo ano passado, nossos vídeos são sempre disponibilizados através do YouTube, então, conforme está aí na nossa telinha, a gente encontra a lista de presença aqui, ó, pelo computador, logo na descrição do vídeo. Aqui, a gente tem os comentários, né, então, onde a gente faz as nossas interações, e o primeiro comentário fixado é sempre aquele onde a gente deixa os nossos links para simuladores, para sites e os materiais. Então, nós temos aí, para o celular, a gente vai clicar na setinha para acessar a lista de presença, como está essa segunda imagem, essa da direita. E, para que a gente consiga acessar os comentários, a gente também vai clicar na setinha, só que nessa setinha mais abaixo, onde a gente vai ter acesso ao primeiro comentário do vídeo. Como eu disse, o primeiro comentário tem os links dos materiais, e aí a gente consegue visualizar tudo lá. A nossa ideia para a nossa interação de hoje é essa daqui, que vocês deixem para a gente nos comentários, se vocês quiserem, claro, ou uma resposta a uma dessas perguntas apenas, vocês façam como se sentirem à vontade. Mas, quais os desafios que vocês têm para 2021? Vocês são gratos e gratas hoje pelo quê? Você precisa aprender o quê? Você é bom ou boa no quê? Três minutinhos para essa interação. E aí Vamos lá. 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 decimal na reta numérica, lembrando, são só sugestões onde vocês poderão utilizar ou não desses links, desses vídeos, eu proponho para vocês que vocês façam essa interação com o aluno, explicando como faz essa transformação, como identificar, se vocês perceberem que o aluno ainda ficou com alguma dúvida, vocês passem para eles esses dois links, se vocês acharem convenientes, tá bom? Temos aqui dois jogos que eu gostaria de passar e mostrar para vocês, que um é o jogo sobre frações equivalentes, que no momento oportuno vocês podem passar para os seus alunos, vamos colocar aqui para vocês. Então, aqui para vocês, aqui é um jogo, são várias questões, então, por exemplo, nessa primeira pergunta, ele vai ter um tempo, tá gente? Ele tem o tempo, vai ter também a pontuação, então aqui ele vai ter que verificar com o desenho e colocar aqui na forma de fração, né? Então, saí do formato gráfico para a fração, então aqui, por exemplo, é um terço e aqui do lado já tem que é igual a dois sextos, que é o outro desenho que já está aqui, e aí a gente envia a resposta. Nesse daqui ele já aparece, se está certo, ele vai colocar excelente, parabéns, se não, por exemplo, eu vou colocar errado aqui a nossa resposta, ele vai colocar aqui para mim que a resposta está errada e vai dar uma explicação de qual seria o correto, tá bom pessoal? Ele coloca aqui para a gente a resposta correta. Aqui ao lado ele vai mostrando a minha pontuação, eu estava com 10 porque eu tinha feito o acerto no começo, depois, como eu perdi uma, já vai diminuindo a minha pontuação e o tempo está correndo, tá? Aqui vocês podem continuar, eu coloco entendi, aí vocês vão continuando o exercício, são várias questões, aí você, como professor, você pode falar para os alunos, vocês vão fazer todas as questões ou somente três ou quatro, ou fazer junto com eles, são várias possibilidades que você vai verificar com seus alunos qual é a melhor para cada turma. A próxima sugestão é um quiz, esse quiz, ele, dos números nacionais, ele pode ser utilizado para qualquer série, não precisa ser apenas para os alunos do sexto ano, tá ok? Aqui também ao lado, vocês vão ver outros formatos e outros tipos de quiz, então tem palavras cruzadas, tem outros, tem até números também, tá? Tem de números aqui que vocês podem ir verificando, vocês vão achar outros, outros jogos. Então, eu vou começar mostrando esse para vocês, tem até uma mensagem. E aí, vamos nos preparar para a primeira pergunta. Ó, então, aqui está perguntando, classifica a afirmação a seguir em verdadeira. Então, todo número racional é inteiro? Zero é um número racional, aí acabou meu tempo, tá vendo? Eu demorei para ler, acabou meu tempo, perdi uma questão. Na segunda, vamos ver se eu respondi certo, respondi errado. Então, ele vai colocando certo, errado, aí ele mostra a resposta correta. Vamos ver a próxima. É bem rápido, então, o aluno tem que ter o raciocínio rápido, é muito rápido aqui, ó. Se ele leu rapidamente, acertou, tá vendo? Bônus de tempo, eu tenho 121 bônus. Então, ó, eu peguei bônus, o que que eu quero? Já perdi aqui, vamos ver se eu peguei o 100, consegui ainda, consegui 100 pontos, quer dizer, eu perdi alguns pontos, mas consegui reaver um pouquinho agora nesse bônus. Então, eu posso utilizar isso numa aula remota, aí tem a tabela de classificação, que depois vocês podem fazer com eles, né, a tabela de classificação. Então, a gente já vai trabalhando os números racionais, mais as tabelas. Agora, vamos lá para a progressão de habilidades do segundo, da segunda série do ensino médio. Então, nós temos duas habilidades também de suporte, uma do quinto ano, que é associar figuras espaciais e suas planificações, e a outra do sexto ano, que é quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas. Então, como está trabalhando com a geometria, acho interessante pegar essas duas e trabalhar um pouquinho com vocês aqui. A minha sugestão são simuladores. Então, vocês podem trabalhar com eles, os simuladores. Vamos ver o primeiro aqui. Esse primeiro, ele é parecido com aquele do sexto ano, é do mesmo site, né, e aqui ele vai começar, ó, qual figura tem menos faces? Aí ele vai ter que contar a quantidade de faces e indicar. Por exemplo, se ele falar que é essa, envia a resposta. Aí vai dar lá, super, então ganhei 10 pontos. Qual delas tem menos bordas? Aí ele vai ter que contar, né, as bordas e identificar, enviar também. Então, ganhei mais 9 pontos. E assim, até terminar as questões, a quantidade de questões, o professor vai ter que indicar, o professor vai ter que direcionar os alunos, ok? E o próximo simulador é um outro simulador também bem bacana, que eles vão trabalhar, que eles aqui vão verificar em 3D, aumentando ou diminuindo, né, a largura, a altura de uma caixa. E ele vai poder trabalhar com, ó, tá vendo? Em formato 3D. Ele vai poder contar a quantidade de faces, arestas. Ele vai poder olhar por dentro. Então, a caixa aberta ou a caixa fechada. Eu vou pôr aberta para a gente conseguir ver o fundo, ó. Tá vendo? Ele vai entender a profundidade. Então, para um aluno do segundo ano do ensino médio, que, né, porventura, chegue ao segundo, a segunda série do ensino médio e não entenda, não tinha entendido, aqui vai ficar bem claro e nítido para ele. Tá ok? Ok? Então, são esses dois simuladores aqui de início. Os outros dois são do GeoGebra, que é muito legal. Ele já vem com atividades, inclusive. Então, aqui, ó, para o começo, esperar carregar ele. Aqui, ó, ele mostra para a gente uma mesa com vários sólidos, né? Então, nós temos aqui o poliedro, aqui no lado esquerdo, a gente pode verificar os poliedros e não poliedros. Eles estão direcionados com as cores. Então, por exemplo, eu quero ver o prisma reto. Então, o prisma reto é o verdinho claro. Eu posso puxar essa mesa para o ângulo que eu quiser, né, diminuir, aumentar, colocar ele para o meu lado. Ó, tá vendo? Olhar em todas as dimensões. Então, eu vou ter aqui a visualização em 3D. Vocês podem pedir para que eles contem, né, as faces, as arestas. Tá ok? E trabalhem com esses alunos, os poliedros. Poliedros ou não poliedros. Tá ok? Agora, esse último, que eu achei o mais completo deles, é o mesmo, né, o mesmo... A gente pode usar aquele simulador anterior, olhando, né, as faces, arestas. E aqui vão ser as perguntas. Temos 50 perguntas. Então, ele pergunta aqui qual sólido é um prisma regular. Aí ele vai ter que verificar qual é, se é a letra A, B ou C. Ele pode vir aqui, se ele falar que é a letra A, vai aparecer, ó. Se está correta ou não, né, então ele pede para você, ó, respondeu até agora uma de 50. Respondi correto, põe um ok e vou para a próxima pergunta. Aí ele pergunta qual que é o cilindro, se é um cilindro reto. Aí ele vai ter que escrever qual é, ah, primeiro A, F, G. Não, tá errado, errei, vou tentar de novo. E aí eu tento novamente até eu conseguir entender, né, quais são os prismas, os cilindros, os poliedros ou não poliedros, tá certo? Aqui embaixo ainda ele fala um pouquinho sobre o que é aresta, face, mostra, né, e recordando também a fórmula, essas fórmulas de volume, tá certo? Pessoal, por enquanto, o que eu tenho para mostrar para vocês por hoje é isso. Nas próximas a gente vai conversar mais sobre a parte do currículo, né, principalmente do ensino médio. Espero que vocês tenham gostado, estamos à disposição aí para vocês. Passa a palavra. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre a progressão de habilidades de ciências. Coloquei aqui como esboço do sexto ano, né, o ensino fundamental dos anos finais. E coloquei aqui o primeiro bimestre. Eu vou apresentar algumas sugestões de atividades para vocês, abordando aqui as habilidades EF05, 603, que tem como objeto de conhecimento ciclo hidrológico. E a habilidade EF06, 603, que tem como objeto de conhecimento separação de materiais. É importante lembrar que esse ano de 2021, nós aqui iremos retomar as habilidades, algumas habilidades dos anos anteriores. Então, aqui eu tenho duas habilidades do quinto ano e depois eu tenho as outras habilidades do ano atual, que é do sexto aninho. Então, é importante nós, né, os professores se atentarem aí na retomada dessas habilidades e, se for possível, integrar essas habilidades. E como sugestão de atividades, eu trouxe para vocês a ideia de fazer com os alunos um projeto abordando aí a importância da água, justamente porque no dia 22 de março nós temos aí a comemoração do Dia Mundial da Água. E trouxe aqui algumas ODS que abordam esse tema água. As ODS, elas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, elas foram criadas numa cúpula das Nações Unidas em 2015. E, na verdade, é uma agenda mundial que tem aí metas a serem cumpridas até 2030. Então, é interessante trazer essas ODS aos alunos, porque é um assunto muito atual. E aí nós temos aí a oportunidade de trabalhar outros caminhos abordando o tema água. O primeiro vídeo aqui, que eu coloquei como sugestão, é um vídeo oficial da Unesco, que vai aí mostrar especificamente o que é a ODS número 6. E aqui também, o segundo vídeo, traz especificamente o que é a ODS número 14. Como sugestão, para trabalhar ODS número 6, eu trouxe aqui um vídeo falando sobre um experimento da realização de um filtro caseiro com garrafa PET. É possível fazer o aluno na sua própria casa, claro, com o responsável ajudando. Ou, se o professor preferir, ele gravar um vídeo e mostrar para o aluno e depois pedir para que eles gravem os vídeos dos filtros que eles fizeram, Então, abordando aí também filtração, a decantação, a separação aí que acontece no processo de filtração. E, para trabalhar a ODS número 14, como sugestão, eu trouxe trabalhar com notícias. Eu coloquei aqui uma notícia da revista Galileu, mas existem outras diversas notícias online que nós temos aí, que falam aí, infelizmente, da quantidade de plástico que nós temos nos oceanos, nos rios, e como a vida marinha tem sido afetada. O professor também pode utilizar gráficos, ele pode pedir para o aluno buscar a notícia com esse direcionamento específico, e aí trabalhar a leitura. E aqui a notícia fala de uma tartaruga marinha bebê que foi encontrada morta com 104 pedaços de plástico no estômago. Infelizmente, é uma realidade que nós temos hoje. Então, a importância de trazer essas ações para dentro da sala de aula, para que os nossos alunos aí tenham uma consciência sobre a importância de mantermos a sustentabilidade e tentar um planeta melhor para as futuras gerações. Eu trouxe também a sugestão de um quiz. Esse quiz aqui, ele fala sobre o uso consciente da água. A gente fala muito sobre sustentabilidade, muito sobre a necessidade de preservação da água, do uso consciente da água, mas será que nós temos ações que são realmente sustentáveis? Será que nós temos esse comprometimento de tudo que a gente fala? Então, seria interessante esse quiz, porque ele fala aí sobre quando a gente está escovando os dentes, se a torneira fica aberta, eles dão aqui os litros que são gastos. Então, aí pode até entrar também, trabalhar com o aluno, a interdisciplinaridade, até com outras áreas. E eu vou mostrar para vocês aqui, esse link rapidinho, de como ele é. Então, eu venho aqui, você é consciente do uso da água, eu clico em começar. E aí, o aluno, ele vai ler a pergunta e vai aí colocar a resposta dele. Outro link que eu trouxe aqui para vocês também é o de baixo, que já tem um outro tema de direcionamento sobre a água. Aqui ele é um pouquinho mais específico, então ele vai ali também clicar naquele link, já dá direto nesse quiz. Então, você vê que as perguntas também já são diferentes. Então, a água é o elemento mais presente na superfície da Terra. Você sabe qual a porcentagem de água no chamado planeta azul? Então, aí ele vai clicar na opção que ele acha que é correta e vai ver se acertou. E aí, tem aqui a resposta correta e ele pode ir para a próxima pergunta, que também tem um direcionamento diferente do primeiro quiz. Esses dois links, eles têm aí uma abrangência muito grande de outros jogos, de outros quizzes que podem ser aí explanados por vocês. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão onde entra as misturas, separação de misturas, entra aquela parte um pouquinho da química. E para o aluninho que vem do sexto ano, que vem do quinto ano, para ele tudo é muito complexo essa parte, né? De falar de transformações físicas, transformações químicas. Então, é interessante a gente trazer também atividades práticas para que esse conceito possa ser desenvolvido de uma forma mais contextualizada. Então, eu coloquei aqui como sugestão um experimento chamado cola feita com leite. Essa atividade prática, ela vai envolver as fases da mistura, transformação... E os métodos de separação de mistura. É interessante observar durante o experimento com os alunos, né? Explicar para eles, eles observarem se houve a separação da caseína, que é uma proteína do leite. E aí, é interessante também o professor explicar antes, né? Sobre a caseína. Pedir para o aluno observar se houve formação de bolhas, se a dissolução que foi feita pela adição do vinagre ao leite e a filtração, quando essa mistura foi colocada no funil com papel. Tudo isso, o aluno tem que observar. Essa atividade, ela pode também ser feita da mesma forma que o filtro caseiro. Ou o professor faz um vídeo, ou ele mostra o vídeo, como eu trouxe aqui para vocês, que é um vídeo do Manual do Mundo, bem didático, explicativo. Ou até mesmo, caso esteja o aluno remotamente, ele fazer em casa com a ajuda de um responsável, seguindo as orientações do vídeo do professor, ou o vídeo sugerido aqui que eu coloquei. E quando a gente fala de complexidade desses alunos que vieram do quinto ano, estão no sexto ano e tem aí essa abrangência de currículo mais específico nessa área da química, que muitas vezes ele acaba não vendo no ano anterior, seria interessante também trabalhar com o mapa mental, porque o mapa mental vai ajudar o aluno a criar e conectar as ideias sobre aquele determinado assunto que é mais complexo. Então, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de mapa mental. E quando o professor for analisar o mapa mental, vai ser possível ele diagnosticar ali qual é a dificuldade do aluno e fazer a intervenção. Então, o mapa mental é uma sugestão também de atividade interessante para aquelas atividades até que são mais complexas. E aqui tem esse exemplozinho. E para finalizar, eu trouxe aqui alguns vídeos educativos que vão contemplar aí essas duas habilidades descritas aqui acima. Um deles é de onde vem o sal. O segundo é um cientista, uma história, que fala sobre a produção de medicamentos. Soluto e solvente, que entra aquela habilidade do ano anterior da água, que a gente trabalhou os objetos de conhecimento do ciclo hidrológico. Então, a gente pode trabalhar aqui a água também nesse vídeo, falando sobre solvente, soluto. E reações químicas. São vídeos extremamente didáticos, extremamente simples e de fácil entendimento para esses alunos do sexto ano. É isso, muito obrigada. Agora, nas próximas ATPCs, nós iremos trazer outras sugestões, iremos trabalhar mais a fundo outras habilidades. Aqui foi uma amplitude geral, mas para que vocês tenham ideia dessa conexão que precisa haver dessas habilidades do ano anterior com o ano atual. Muito obrigada. Então, vamos lá. Continuando, falando sobre habilidades, eu vou falar um pouquinho sobre as habilidades de química. Bem, nós temos aqui o primeiro bimestre da primeira série do ensino médio. Então, eu queria pedir para vocês, professores de química, terem muita calma. Por quê? Porque a primeira série do ensino médio, como nós sabemos, nós temos aí um novo currículo e nós temos aí um novo material, que é o currículo em ação. O currículo em ação, ele vai ser pauta das nossas próximas ATPCs. Agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho das habilidades da primeira série. É seguindo aí a mesma lógica, a gente vai começar os nossos trabalhos, os trabalhos de planejamento das aulas, elas têm que levar em consideração a habilidade de suporte, né? Que no caso da química foi selecionada uma habilidade do nono ano, que é identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que pensar em transformações químicas, um item muito importante também, que a habilidade de suporte, ela tem que ser, a gente tem que considerar o contexto da escola, o contexto dos alunos. A SEDUC, ela coloca aí a habilidade de suporte baseada nas análises, mas nada impede que você, professor, além dessa habilidade, ou sinta necessidade de utilizar outras habilidades. E um ponto muito importante também, qual a importância da habilidade de suporte? Ou seja, é aquela habilidade que, se ela não for desenvolvida, o estudante não tem como prosseguir. E a gente tem que pensar com muito carinho também a forma de como que a gente vai conectar essa habilidade de suporte com a habilidade da série. Então, um ponto muito importante aí, a gente tem que criar pontes, né? Pensar aí nos objetos de conhecimento, nas estratégias para a gente criar pontes. Então, como a gente já sabe, na primeira série do Ensino Médio, a gente tem a unidade temática Matéria e Energia e Química, que ela está relacionada aí com a questão, o objeto de conhecimento principal são as transformações químicas, os modelos atômicos. São muitos objetos de conhecimento, como colocado aqui, né? Mas no momento que nós estamos, nós temos que pensar em priorizar. A gente, olhando aqui, mais uma vez, a gente se assusta um pouco, né? Mas a gente tem que priorizar. Então, o que foi colocado aqui? Na segunda série do Ensino Médio, a gente já tem o material de São Paulo faz escola e o currículo vigente de 2010. Então, as habilidades, elas não mudaram, né? Então, os objetos de conhecimento, o material, ele não sofreu mudanças. Temos aqui as habilidades, partindo sempre da série anterior, da primeira série, né? Que é realizar cálculos envolvendo massa molar, quantidade de matéria, para prosseguir com os objetos de conhecimento da segunda série do Ensino Médio, que ele já começa a falar de concentração de soluções, que é necessário ter conhecimentos acerca das unidades de medida, da quantidade de matéria, para utilizar aí várias situações com várias unidades de concentrações diferentes. A terceira série do Ensino Médio também, não houve mudança na questão das habilidades. O que eu fiz aqui? Como foi feito anteriormente, coloquei aqui uma sugestão de atividade, partindo da habilidade suporte do nono ano, né? E podemos começar aí com a estratégia que foi colocada para a gente, como vamos fazer uma ativação inicial? Sempre pensando aí no resgate dos conhecimentos prévios dos estudantes, né? Então, uma ferramenta muito legal é o Google.it, que é você consegue fazer mapas conceituais e mapas mentais, utilizando essa ferramenta. Então, é uma ferramenta bem simples de utilizar. A gente entra no site, faz o login, eu vou até entrar aqui, ó. A gente faz o login com a nossa conta institucional, e a gente pode utilizá-lo aí para criar esses mapas mentais. Então, a gente coloca aí, por exemplo, eu coloquei aqui a queima do papel como transformação que a gente pode utilizar como referência, ou uma outra, que vocês acharem interessante. E a gente vai colocando aí as perguntas, norteando as perguntas, para fazer o levantamento do que eles já conhecem, do que eles já viram sobre a queima do papel. A gente pode deixar esse mapa em aberto, porque uma dica é você ir indo e voltando, utilizar ele em vários momentos, para ir construindo aí e começar a perceber, os estudantes começarem a perceber a ampliação das ideias. Então, vamos lá. Pode-se fazer o experimento da queima do papel, ou outro experimento, e retornar ao mapa conceitual, para a gente ter aí o que eles observaram, e ir ampliando aí os conhecimentos e as ideias sobre esse fenômeno. Depois da ampliação das ideias, das discussões, a gente pode finalizar aí com questões de verificação. Um aplicativo muito interessante é o Kahoot. Talvez muitos de vocês já tenham utilizado o Kahoot. O Kahoot pode ser utilizado tanto no celular, quanto no PC. A ideia é que os estudantes utilizem o celular, porque com o celular ele já faz parte da vivência deles, e eles já estão mais acostumados a mexer com o celular. Então, seria interessante utilizar o celular como primeira via. O Kahoot pode ser utilizado tanto no modo assíncrono, como no síncrono. Eu fiz aqui um modelo de jogo, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. É um quiz, né? Já que o quiz aí é uma ferramenta muito interessante, né? Colocada aí em várias situações. Então, esse quiz, eu coloquei aqui duas perguntas de química, né? O professor, ele pode... Eu coloquei o tutorial no material. O professor, ele pode fazer... Se ele for fazer da forma assíncrona, ele pode ir acompanhando os jogadores que estão jogando, e ele vai tendo, tipo, uma ferramenta de acompanhamento de quantos pontos, dá para fazer ranking também. É muito interessante. Então, eu vou colocar aqui o meu nome. E, por exemplo, sou do primeiro A. Ele, eu não coloquei som nele, mas pode, na hora que o professor estiver fazendo o jogo, ele pode colocar som, ele pode colocar várias coisas. Então, eu coloquei aqui uma questão, o tempo, né? Ele tem um tempo para responder, e, conforme a pontuação dele está relativa com esse tempo. Quanto mais rápido ele responder, mais pontos ele tem. Assim que os quizzes trabalham para aguçar o desafio deles, né? Aí, ele vai em avançar. Aí, ele já coloca a pontuação, né? E eu vou para a próxima questão. Você pode usar vários tipos de... No caso do Kahoot, a versão gratuita, ela só permite quiz e verdadeiro ou falso, né? Aí, coloca aqui a pontuação, ele vai somando a pontuação, e ele vai fazendo um ranqueamento aí. É uma ferramenta muito interessante. O tutorial, eu coloquei ele aqui para vocês assistirem posteriormente. Quando vocês forem criar a conta, ele vai perguntar, é interessante criar a conta como professor, porque o professor, ele pode ter um acompanhamento. Passando para a física, a primeira série é da mesma forma, como em química, o material do currículo em ação e o currículo, ele está direcionado por áreas de conhecimento. Então, vocês vão perceber que a habilidade, aqui no item matéria, na unidade matéria e energia, ela é a mesma do conteúdo de química. Porque, na verdade, a gente vai partir de uma mesma habilidade e vai desenvolver essa habilidade nos três componentes da área de ciência da natureza. Cada componente com seus objetos de conhecimento e com as suas especificidades com o objetivo de desenvolver essa mesma habilidade. O interessante é que não foi colocado nas habilidades essenciais, mas elas estão presentes no currículo e no material do currículo em ação, que, concomitantemente com o desenvolvimento dessas habilidades, a gente tem que trabalhar uma unidade temática que se chama tecnologia e linguagem científica. Vocês vão perceber, quando vocês forem fazer o planejamento do bimestre, o anual e o das aulas, essa unidade temática, ela tem que estar presente ali, articulada com a habilidade do currículo. Então, seguindo a mesma lógica aí, tem-se uma habilidade ainda, o nono ano do ensino médio, que o objeto de conhecimento são radiações e suas aplicações na saúde. Então, ela começa lá com investigar como a ciência e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas ao acesso, transmissão, captação e distribuição de informações, dados, vídeos, imagens, e argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva sobre a natureza dessas informações, os meios de vinculação e princípios éticos envolvidos. Passando para a segunda série do ensino médio, também, o material de São Paulo faz escola, as habilidades não sofreram alterações. Terceira série do ensino médio também não. E eu trago aqui uma sugestão de atividade envolvendo a primeira série do ensino médio também no componente de física. Eu coloquei esse excerto do currículo para ressaltar algumas coisas. O currículo é dividido em quatro situações de aprendizagem em cada componente. E a primeira situação de aprendizagem, vocês vão ver que ela é comum tanto para a química, para a biologia e para a física. Então, qual é o objetivo dessa primeira situação? Ela propõe aos estudantes investigar, analisar e discutir situações e problema em diferentes contextos, envolvendo a área de ciência da natureza, além de prever os efeitos das interações e relações entre matéria e energia. Ampliar as reflexões a respeito dos contextos de produção e aplicação do conhecimento científico e tecnológico. Pretende-se fazer um levantamento dos conhecimentos prévios desenvolvidos no ensino fundamental, retomar conceitos trabalhados anteriormente e ampliar os objetos de conhecimentos propostos. Dessa maneira, explorar conhecimentos acerca da ciência, com o olhar e especificidade de cada componente curricular. Tendo a premissa do ensino investigativo, a proposta é desenvolver o pensamento investigativo através de atividades motivadoras, que proporciona a possibilidade de identificar problemas, tomar decisões e propor soluções. Na página 12 do Currículo em Ação, a gente tem essa explicação aqui da situação. Então, pensando em todos esses itens e na temática, qual é a sugestão de atividade que foi proposta? Partindo da habilidade do Nuno Ano, de ciências, a gente pode utilizar a internet como objeto de conhecimento, como propulsor aí, para desenvolver uma proposta de atividade. Então, pergunta inicial, existia vida antes da internet? Então, é interessante instigar nos alunos como é que era a vida antes da internet, porque essa geração, ela já é uma geração que já nasceu e cresceu com a internet aí, mas antes, aí é interessante que eles coloquem as suas hipóteses, o que eles acham sobre essa temática. Partindo dessas hipóteses, a gente pode desenvolver uma atividade em que eles podem fazer uma pesquisa com os pais, com os responsáveis, os avós, para tentar conhecer um pouco de como era a comunicação na época deles, se eles conhecem alguém que não usa internet e eles teriam que pensar, criar em um modelo de como que eles fariam para se comunicar sem a internet. Vamos pensar, fazer eles pensarem se eles vivessem há 40, 50 anos atrás, como é que eles se comunicariam aí, o que eles poderiam criar, um dispositivo, alguma coisa, para se comunicar pensando que não há internet. Aí, a partir dessas discussões, a gente pode contar um pouquinho, o professor pode contar um pouquinho a história da internet, né? A história, ela é imensa, mas um ponto interessante é que na Wikipédia, quando a gente entra, eu coloquei esse excerto, porque fala justamente um ponto que a gente pode utilizar esse item como ponte para o tema matéria e energia. Então, a gente sabe que o Tim Berners-Lee foi um dos grandes responsáveis para desenvolver e criar utilidade para a internet fora do Instituto de Pesquisa, o CERN, que a gente conhece, que é o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, que fica lá na Suíça, né? Nós temos cientistas do mundo todo ou em cooperação, trabalhando aí com estudos relacionados à física de partículas, à física de altas energias. É interessante, a partir dessas curiosidades, para a gente poder falar um pouquinho sobre a internet. Então, o professor pode propor aí uma discussão do que é a internet, né? Que essa é uma rede de transmissão de dados, né? E essa rede de transmissão de dados, ela, fisicamente, explicando fisicamente, ela seria o quê? Uma onda eletromagnética. A gente pode retomar aí os conceitos do espectro visível, né? Conceito de onda, retomar aí, colocar a imagem do espectro, o que seriam essas ondas, e por aí vai. Onde entra a física aí? Já que a internet é um meio de uma rede de transmissão de dados, o que seriam esses dados? Que dados será que eles compartilhavam dentro do SER? E a partir daí, começou a rede, começou a crescer e chegar até nós. Esses dados, na verdade, como eu já falei anteriormente, são dados acerca de pesquisas, de experimentos, envolvendo matéria e energia. Aí, nesse momento aí, que a gente cria a ponte para a gente poder trabalhar em trair na unidade temática matéria e energia. É um tema muito, é um item muito importante, porque a física de altas energias, ela está presente no currículo do ensino médio, né? A gente vai ter uma boa oportunidade para começar a introduzir essa temática com os estudantes, pensando aí posteriormente nos itinerários formativos que vão ser criados e que os professores terão aí uma mobilidade maior de estar desenvolvendo temas do interesse dos estudantes. Então, quando a gente fala de física de altas energias, a gente está trabalhando aí com a energia cinética, transformação de energias, a transformação da energia eletromagnética em outras partículas, né? E é um tema aí muito vasto e muito interessante para a gente começar a explorar. Eu coloquei aqui para saber mais dois textos sobre física de partículas para interesse e estudo de vocês. Finalizando, a gente pode utilizar um simulador do PET colorado, que talvez você já tenha utilizado, que é um simulador que envolve transformações de energia. Os estudantes, eles podem entrar nesse simulador, eles podem escolher a fonte de energia, o modo que vai ser transmitida essa energia e se essa energia é transmitida de uma maneira eficiente ou não. E eles podem aí refletir sobre as questões, quais os modos mais eficientes de transmissão de energia. Então, como a Sarah falou, a gente tem uma progressão de habilidades. E na nossa disciplina de biologia, a mesma coisa acontece. Nós temos aí, começando pelo ensino fundamental, habilidades do nono ano, então, habilidade 13 e 12, de ciências do nono ano, e temos em seguida a habilidade que é a mesma de física e de química, que é analisar, representar, enfim. Quando a gente vai para os objetos de conhecimento da nossa área, a gente vê aí o fluxo de matéria de energia, o metabolismo energético, o equilíbrio sistêmico do ecossistema, né? E a gente tem também soluções para situações de ameaça desse equilíbrio. Então, aí a gente acaba alincando com essas duas habilidades que é do ensino fundamental, do nono ano. Quando a gente chega na segunda série do ensino médio, nós temos a retomada de uma habilidade e ali o começo em si de outras habilidades referentes àquele ano. Então, assim como acontece no terceiro ano, eu trouxe bem rapidamente todos esses materiais que a gente está trazendo aqui, que é a progressão das habilidades, está disponível no site do currículo por disciplina. Gestão de habilidade para a primeira série do ensino médio. Então, se eu entro aqui no site do currículo, eu vou ter o currículo aqui na página 218 e vocês vão ver que vai ser direcionado no caderno do aluno para fazer aquela dinâmica do barbante, que é a dinâmica da cadeia alimentar, da teia alimentar. Só que essa dinâmica a gente sabe que é impossível de fazer nesse momento. Qual é a proposta então? o que o estudante já sabe sobre esses objetos de conhecimento? O que os estudantes já sabem sobre cadeia e teia alimentar? Então, a proposta que eu trago para vocês é um aplicativo, no caso dos alunos que estão aí, que tem a possibilidade de acessar ou mesmo de uma apostila que a gente tem disponível com figuras para montar essas cadeias e teias alimentares que eu vou mostrar agora para vocês. Esse aplicativo aqui, Quem Come o Que? ele foi desenvolvido pensando em familiarizar os alunos com a montagem de cadeias e de teias alimentares. E aqui a gente também tem disponível esse jogo das cadeias alimentares, construindo cadeias alimentares. entrando nesse PDF que vai estar disponível no nosso drive, vocês vão encontrar aqui uma introdução. Vocês vão ver que a intenção deles durante o jogo é fazer que seja um jogo como se fosse de montagem das cadeias ali. Os alunos recebem cartas de cores diferentes. diferentes. Então, aqui, montar cadeia alimentar marinha, montar uma cadeia alimentar terrestre e assim por diante. E tem as cores dessas cadeias que é possível. E aqui, para o final, uma coisa muito interessante e por isso que eu trago para vocês é que temos também ações humanas que podem interferir nessas cadeias e teias alimentares. Então, a gente tem os incêndios, o esgoto, o desmatamento, o derramamento de petróleo e vocês também podem propor outros. Então, aqui, mais para o final, nós veremos aqui algumas questões que eu acho interessante destacar que todo ser vivo faz parte de uma cadeia alimentar? Os seres só fazem parte de uma cadeia alimentar ou podem fazer parte de várias delas? São algumas perguntas que vocês podem usar para uma atividade que vocês forem propor. Eu trago para vocês também um simulador que é do pet colorado. Nesse simulador a gente consegue, como estou mostrando aqui, fazer de uma forma mais simples ou de laboratório. Vou entrar aqui na de laboratório. Então, vejam o coelho, dá para adicionar o companheiro. Ele é voltado para a seleção natural, o que quer dizer que dá para usar também para a terceira série do ensino médio, que é o que vai tratar da seleção natural. Mas tudo faz mais sentido à luz da evolução. Então, a gente consegue aqui mudar o ambiente, adicionar mutações aos coelhos, aqui, por exemplo, dos dentes, fatores ambientais que podem influenciar. aí nós temos, por exemplo, aqui também comida escassa, comida limitada. E aí eu vou dificultando aqui. Eu tenho aqui nessas configurações para eu ver as gerações da população que eu estou, as proporções aí de pelo, orelha, dentes. O pedigree, eu escolho um coelho e aí ele vai me mostrar todos os outros aqui nas gerações anteriores. O que é legal de trabalhar aqui também é o seguinte, é você pedir para que eles definam quem é o produtor, quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário, se houvesse interferência humana, como ficaria esse ambiente, por exemplo, contaminação do solo ou mesmo a falta ou escassez de alimento, também no caso. Dá para a gente pensar um pouquinho aqui também com os nossos estudantes, adicionar algum outro ser vivo aqui, por exemplo, um decompositor, como ficaria essa teia alimentar com outros animais. Então, é bem interessante a gente usar o pet colorado aqui, o simulador, como uma forma de introduzir outras questões também. Tem aqui também duas sugestões que dá para vocês trabalharem. Então, no nosso drive também vai estar, mas essas apostilas são do site Explicarei que a gente tem disponíveis, que são um dos nossos parceiros. Então, na primeira apostila, nós veremos aí o conteúdo em si sobre cadeias alimentares e temos aqui o fluxo de energia que está dentro da unidade temática matéria e energia que é a qual a gente está trabalhando nesse momento. Nós temos também disponível esse material aqui, que são questões que vão aplicar os conceitos que a gente for estudando. Então, dá para eu elaborar essas questões através do drive ou mesmo entregar para os alunos. Dá para eu fazer através do Teams aqui mesmo ou através do Meet que os alunos façam um quiz interativo e juntos todos vão construindo o conhecimento. Para acessar aulas do CMSP, seja da matéria de biologia ou seja de outras, vocês conseguem fazer pelo aplicativo. Então, vocês clicam ali que nem na primeira imagem em outros, repositório, e aí eu coloquei aqui como filtro ensino médio, primeira série, biologia, e coloquei como assunto a cadeia alimentar. E aí apareceu aí já a aula de fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Passo a palavra para a Sara agora. Então, voltei, eu vou falar um pouco agora, pessoal, de um tema muito importante que é o plano de ensino. No momento de planejamento, tivemos aí duas semanas, vocês tiveram várias formações acerca das demandas que nós temos aí, e uma das demandas que foi colocada foi o plano de ensino. O plano de ensino, como vocês já sabem, cada, ele tem uma máscara, uma estrutura norteadora, porém, as escolas, elas incrementam com alguns outros itens, plano de ensino pode ser feito bimestralmente, anualmente, aí a escola, ela decide aí com os professores, o grupo de professores, como que são os encaminhamentos com o plano de ensino. Eu fiz um modelinho aqui de um plano de ensino do bimestre, do primeiro bimestre do componente de química. A identificação vocês já conhecem, né? Dois itens que nós achamos muito importantes, quando a gente vai planejar alguma coisa, a gente tem que ter em vista objetivos. Um plano de ensino, ele tem que, a gente tem que descrever os objetivos em termos de objetivos de aprendizagens, ou seja, eu vou ensinar uma habilidade de química, um objeto de conhecimento de química, mas o meu objetivo é só ensinar aquela habilidade, é só desenvolver aquela habilidade, é só desenvolver aquele conteúdo, eu tenho que pensar em o que eu quero para o meu aluno, para o futuro dele, pensando aí nos itens, pensando aí na educação integral, pensando aí no que o currículo traz para nós, como princípios, e valores, e aí nós temos que descrever esses objetivos de aprendizagem utilizando aí essas questões. Então, eu coloquei aqui alguns objetivos de exemplo, a gente tem que pensar muito nessa questão dos objetivos para um momento de reflexão mesmo, eu tenho que sentar, eu tenho que ter um tempo para sentar e planejar, ou seja, se eu planejar, fizer um plano bem feito, eu não vou ter trabalho depois de ficar quebrando a cabeça para ficar preparando aula, ou seja, quanto melhor for o plano de ensino, eu já tenho ali uma estrutura pensada num determinado tempo e eu já facilita ao planejar as aulas. Então, o que seria um objetivo de aprendizagem? Eu coloquei aqui só um exemplo, retomar a habilidade de suporte para os estudantes prosseguirem em suas aprendizagens, desenvolver o protagonismo através de propostas ativas, propor situações para que os estudantes identifiquem suas estratégias metacognitivas, estratégias metacognitivas, elas estão muito relacionadas a como que os estudantes aprendem, como que eles estudam, um papel muito importante do professor também é identificar essas estratégias, cada aluno aprende, a gente já sabe que cada aluno aprende de uma forma diferente. Então, é muito importante sabermos aí que estratégias eles utilizam para estar sendo contempladas durante as aulas. Além dessas estratégias metacognitivas, o objetivo também seria construir, fazer com que eles construam e reflitam sobre seu percurso cognitivo. apresentar comportamento positivo com os colegas e professores demonstrando seu desenvolvimento socioemocional. Poderíamos colocar também articular as habilidades com o projeto de vida, um outro item muito interessante também que poderíamos colocar. É interessante também no plano de ensino a gente pensar também nos temas transversais contemporâneos que nós podemos estar permeando o trabalho. No caso de química a gente pode colocar ciência e tecnologia e saúde também. O total de aulas que a gente planeja, como vocês já colocam, eu coloquei aqui 18, geralmente a gente tem de 18 a 22 a 24 aulas, dependendo do como ano do bimestre. o que eu tenho que colocar pensar no meu plano de ensino? Eu tenho que pensar nas habilidades, coloquei aqui a unidade temática, matéria e energia, e coloquei aqui as habilidades essenciais do bimestre. É interessante que as habilidades agora no currículo, elas vêm numeradas, então é importante descrever essa numeração nas habilidades quando vocês forem fazer o plano. O plano do segundo e da terceira série, como as habilidades são do currículo vigente, elas não têm número, tanto que elas aparecem ali naquela planilha sem número, mas as habilidades do currículo paulista, elas já têm um código numérico de identificação. Os objetos de conhecimento, é nesse momento aqui que eu tenho que analisar esses objetos de conhecimento e pensar no bimestre o que que eu vou contemplar. As estratégias, é interessante colocar as estratégias, ou seja, como que eu vou desenvolver as atividades, como que eu vou desenvolver essas quatro situações de aprendizagem, pensando na área de ciência da natureza, pensando na área de química, nós temos aí todas as situações de aprendizagem, elas sempre começam com a estratégia de resgate aí do levantamento dos conhecimentos prévios. Então, eu tenho que descrever as estratégias que eu vou utilizar durante as aulas. Se eu vou utilizar experimento, colocar o experimento escolhido, aqui eu coloquei um experimento de fermentação alcoólica, que depois eu vou explicar para vocês por que eu coloquei. A metodologia é muito importante, as metodologias que foram colocadas, as atuais, principalmente as metodologias ativas de aprendizagem e o ensino híbrido, que vamos falar posteriormente sobre ensino híbrido e os recursos materiais utilizados, celular, simuladores, materiais de experimentos, materiais de apoio ao currículo, o próprio currículo em ação, o São Paulo faz escola, são materiais aí e outros materiais que vocês acharem relevantes. Avaliação, os tipos de avaliação, a gente sabe que as escolas, elas, algumas escolas, elas determinam avaliações a serem utilizadas, no mínimo três tipos de instrumentos de avaliações, outras escolas não determinam, mas temos que ter em mente dos tipos e dos instrumentos de avaliação que temos que utilizar. Avaliação processual e formativa, pensando no desenvolvimento do protagonismo e as habilidades, a gente pode utilizar jogos, quizzes, relatórios em grupo, individual, autoavaliação, ela é muito importante também, ou seja, a autoavaliação, ela permite a gente contemplar o objetivo lá em cima, é o aluno, já que ele tem que tomar consciência do seu processo de aprendizagem, do seu processo cognitivo, ele tem que se autoavaliar. Avaliação no escrita, como a maioria das escolas colocam, recuperação é um item muito importante, porque a recuperação, ela tem que ser contemplada em todos os componentes de uma maneira contínua, então, umas estratégias de recuperação, atendimento individual, formação de grupos produtivos, orientação de estudos, considerando a devolutiva dos professores de orientação de estudos, o professor de orientação de estudos, como vocês já sabem, vai ser um professor que ele vai trabalhar com os estudantes que aderirem ao projeto de orientação de estudos, e esse professor, ele vai ter que trabalhar articulado com a escola, ele vai ser vinculado a uma escola, então, ele vai ter que trabalhar articulado com a escola, com a equipe gestora e com os professores, e essa articulação, ela é muito importante, porque, já que nós temos o processo de recuperação e aprofundamento, todo esse movimento, essa articulação, ela é muito importante para estar desenvolvendo aí, resgatando esses estudantes e desenvolvendo as habilidades mais fragilizadas, então, a recuperação, ela é um item muito importante, planejar as estratégias de recuperação é um item muito importante que tem que ter no plano de ensino. Então, vamos lá, além disso, temos que pensar também dentro das habilidades, eu coloquei aqui embaixo, descritores do IDEB, temos que pensar que esse ano é um ano de avaliação, a avaliação do Saeb, e temos que ter aí uma articulação com o desenvolvimento dos descritores, tanto de língua portuguesa, quanto de matemática. Na segunda série de química, naquele quadro de habilidades, o componente de química, ele já contempla os descritores do IDEB ali articulados junto com as habilidades de química. Então, é interessante, ao planejar o nosso trabalho, a gente pensar dentro do desenvolvimento dos objetos de conhecimento, contemplar também os descritores do IDEB. Por exemplo, eu coloquei aqui esse D1, que é localizar informações explícitas em um texto, que é um descritor de língua portuguesa. Ele está intrínseco aqui, pesquisa e construção de roteiro experimental, procedimentos de leitura, leitura de um texto, leitura de um exercício, de uma situação, problema. Eu contemplo esse descritor. Esse outro, um descritor de matemática. Resolver problemas, o D29, resolver problemas que envolvam variação proporcional direta e inversa entre grandezas. grandezas. Eu posso, quando eu trabalho com transformações químicas, proporção, a lei da conservação das massas, o balanceamento, a proporção, eu posso trabalhar esse descritor ali. Um item muito importante, esses descritores, alguns deles são do nono ano do ensino médio, e esse D29 aqui é um descritor do ensino médio. Então, eu tenho que pensar no plano, eu tenho que fazer essa articulação das habilidades suporte do componente, da habilidade da série do componente, e pensar também nas habilidades dos descritores do IDEB de língua portuguesa e matemática, e nas habilidades também fragilizadas, conforme a avaliação de processo. Um outro item muito importante também no plano de ensino, eu marquei aqui de azul, nas habilidades, no objeto de conhecimento, quando a gente trabalha, como a gente vai trabalhar por área, quando a gente vai elaborar um plano de ensino, a ideia é que posteriormente a gente fazer um exercício de elaborar um plano de ensino por área, ou seja, por exemplo, o professor de química elabora um plano de ensino dele, porém, ele tem que conversar com um colega de biologia, de física, de ciências, por quê? Porque a gente já sabe que em ciências da natureza nós temos nas habilidades, nos objetos de conhecimento, pontos de convergência. O que seriam esses pontos de convergência? São aqueles temas que são trabalhados em todos os componentes. Por exemplo, eu coloquei o experimento aqui da fermentação alcoólica, produção do vinho a partir do suco de uva. A gente sabe que a fermentação é uma transformação química e a fermentação alcoólica, ao mesmo tempo, ela é um processo metabólico de um micro-organismo, ou seja, a fermentação acontece por causa de a adição de um micro-organismo, que é a Saccharomy cerevisai. Então, os micro-organismos, eles têm o seu processo metabólico e um deles é a fermentação. Então, eu posso trabalhar juntamente com o professor de biologia, ou o professor de biologia, ele pode trabalhar, quando ele for chegar nessa temática, ele pode fazer articulação com química. Então, esse ponto de convergência é muito interessante que vocês vão perceber que quando você for trabalhar essas temáticas na aula, os alunos vão perguntar, mas isso a gente já viu em física, isso a gente já viu em biologia. Então, isso é um ponto de convergência que tem que ser levado em consideração no plano. Então, como eu já disse, esse plano eu fiz por bimestre, né, ele dá um pouquinho de trabalho, como vocês estão vendo, mas é aquela questão, é um trabalho reflexivo, ele dá um pouco de trabalho agora, porém, ele vai facilitar no preparo e no cronograma do bimestre, nas atividades do bimestre. Então, pessoal, agora nós vamos colocar aqui umas informações, umas dicas de tecnologia que o PCNP Renan, ele colocou aí, disponibilizou para vocês. Vamos lá. Após acessar o site do Centro de Mídias, para acessar o repositório, vá na opção repositório que se encontra na guia superior. Ao clicar nela, observe que temos um pequeno painel a ser preenchido com as informações necessárias. Para pesquisar uma aula em específico, nós podemos, por exemplo, digitar o assunto daquela aula. Então, por exemplo, ao digitarmos o assunto Brasil e apertarmos em pesquisar, somos direcionados a todas as aulas que tem como assunto o Brasil em si. Porém, para fazer uma pesquisa diferente, imagine que um professor do quinto ano deseja visualizar as aulas de história, para que ele possa, então, ter uma métrica para usar. este professor deverá, em tipo de ensino, selecionar o tipo de ensino em questão, nesse caso, anos iniciais, em série ano, selecionar o ano desejado, e em componente curricular, selecionar a disciplina, nesse caso, história. Observe também que é possível filtrar dentro da disciplina pelo menu de habilidades. de habilidades. Ao apertar, então, em pesquisar, nós temos redirecionado ao professor todas as aulas com aquele tema já realizadas no centro de mídias. Então, vamos entrar nesta aula de patrimônio material e material, que foi realizado no dia 20 de sete de 2020. Para entrar na aula, vá no botão play. Será apresentado ao professor o vídeo da aula que foi realizado nesse dia e, ao lado direito, na opção anexos, o PPT da aula. Como podemos, então, visualizá-lo? Para visualizar uma aula que ainda ocorrerá no centro de mídias, vá em data de realização e selecione a data que você deseja ver. Observe que as aulas são disponibilizadas com uma semana de antecedência. Então, estamos gravando este tutorial no dia 10 de fevereiro e as aulas até do dia 17 já estão disponíveis. Vamos acessar o dia 17. Aperte em pesquisar e observe que temos todas as aulas que serão aplicadas no dia 17 para todas as turmas. Ao entrar, por exemplo, nesta aula de imperialismo, observe que nós ainda não temos a gravação da aula, porém, na parte do anexo, nós já possuímos os slides que serão utilizados na mesma. Isso é de extrema importância para que o professor possa planejar as suas aulas. após acessar o site do Centro de Mídias de São Paulo, para que o professor possa visualizar a programação, ele deverá ir em Programação Profissionais de Educação. Dentro desse menu é possível que o professor visualize a programação resumida da semana. Então, por exemplo, na semana do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, na sexta-feira, será trabalhado os seguintes assuntos para o profissional da rede. Para visualizar a programação destinada às aulas que serão transmitidas aos alunos, é necessário que o profissional vá em Programação e em Programação Alunos. Após isso, será apresentado o seguinte menu a ser preenchido. Primeira informação, a data da programação. Então, imaginamos que o professor deseja ver a programação que se estenderá até o dia 26 do 2 e que começará no dia 15 do 2. Imagine que esse professor tenha um ensino médio e que ele deseja visualizar o conteúdo de todas as aulas porque ele deseja fazer uma aula multidisciplinar. Ele deverá em Ensino Médio e na opção Série Todas. No componente, selecionando todos, será possível visualizar todos os componentes. O único componente que deverá ser desmarcado é o curso livre de inglês. Perceba que agora temos a grade horária separada por dia da semana, por série e, obviamente, pelo componente curricular. Então, ao vermos a segunda série do Ensino Médio no dia 19 de fevereiro, temos uma aula de artes. Ao clicarmos nessa aula, poderemos ver um breve resumo do que será trabalhado na aula e a habilidade que será usada na mesma. Para baixar esta planilha de uma maneira mais completa, ao final da página, existe o botão Exportar em Excel. Ao clicar nele, será baixado o resumo completo das aulas, incluindo o título, a habilidade, o docente do Centro de Mídias que a aplicou e a data. Observe que não é necessário selecionar todas as disciplinas, apenas aquelas que o professor deseja ver. Para realizar as tarefas, é necessário que o aluno abra o aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Após abrir, é necessário que o aluno vá em Turmas, selecione a turma onde consta o nome da sua escola, dispense a mensagem em Entendi e vá na prancheta. Aqui, são apresentadas todas as tarefas que o aluno tem para realizar. Após apertar em uma destas tarefas, aparece a data onde a mês me expira e para realizá-la, basta apertar no botão azul Realizar tarefa. Quando o aluno abre a tarefa, ele é apresentado as questões e, após responder todas as questões presentes na tarefa, é necessário que ele aperte em Enviar tarefa. Após isso, será confirmado o envio da tarefa. Para visualizar as tarefas já feitas, vá em Tarefas Entregues e abra a tarefa realizada, onde é possível consultar o gabarito da mesma. Iremos apresentar um tutorial rápido sobre o diário de classe. Assunto Lançamento de Frequência Para realizar o lançamento de frequência dentro do aplicativo Diário de Classe, vá na guia Frequência. Logo após, selecione a turma em questão, selecione a data da aula e selecione o horário da aula em questão. Logo após, inicie a digitação da frequência dos alunos. Observe que todos os alunos já vêm automaticamente com a presença garantida. para realizar os lançamentos, se atente que F é o botão relacionado à falta, C é o botão relacionado aos alunos que compareceram e N é relacionado aos alunos onde não se aplica o conceito de frequência. Caso seja necessário realizar a digitação da frequência através da Secretaria Escolar Digital, acesse a sede abra a guia diário de classe e a guia frequência e vá na opção lançamento. Selecione então a turma a data e o horário da aula e então realize o lançamento da frequência através das chaves. Observe que caso tenha selecionado duas aulas basta marcar a opção replicar frequência em todos os horários selecionados. Muito obrigado! Olá! Iremos realizar um tutorial rápido sobre o diário de classe. Assunto registro de aulas. Para realizar o registro de aulas dentro do aplicativo selecione a opção registro de aulas. Logo após selecione a série em questão selecione a data da aula e inicie o registro de aulas selecionando a habilidade ou os conteúdos realizados naquela aula. Após o selecionar aperte na opção continuar. após isso preencha quais recursos foram utilizados naquela aula. Após fazer a seleção dos mesmos sendo que é possível inserir a opção outros vá em continuar. Descreva brevemente o andamento da aula e marque caso seja necessário alguma observação. Após verificar os dados aperte na opção confirmar. Agora existe uma opção relacionada às prováveis aulas presenciais. Marque a opção presente em sua escola e aperte em salvar para salvar o registro da aula. caso seja necessário realizar o registro via Secretaria Escolar Digital abra a aba Diário de Classe e a opção Registro de Aulas. Preencha os dados e selecione a sua turma. No botão do calendário é possível selecionar a data da aula. Marque o horário da aula e dentro dos conteúdos do Ensino Médio selecione os conteúdos que logo após abrirão as habilidades e nos conteúdos do Ensino Fundamental marque as habilidades daquela aula. Lembre-se as habilidades dentro do Diário de Classe já estão atualizadas com o Currículo Paulista. Marque os recursos utilizados também realize uma breve descrição da aula dada e preencha caso seja necessário as informações referentes ao atendimento presencial. Logo após aperte no botão Salvar. Muito obrigado! Olá! Neste tutorial rápido em relação ao Diário de Classe iremos ver a respeito de Avaliação. Para registrar uma avaliação dentro do aplicativo aperte no botão Avaliação. Aperte em sua sala. Caso você seja um professor dos anos iniciais aparecerá as diversas disciplinas. Caso você seja um professor dos anos finais ou ensino médio aparecerá a sua disciplina específica. Vá em Nova Avaliação e inicie o cadastro da mesma. Atente que a opção Vale Nota precisa ser marcada para que a avaliação possa receber conceitos. Após cadastrar uma nova avaliação vá no lápis ao lado dela. Após apertar no lápis será possível lançar nota para todos os seus alunos. após lançar nota para todos os alunos da sala aperte no botão confirmar. Após isso esta mensagem de confirmação aparecerá na tela. Aperte em OK e vá em sincronizar para que os dados sejam enviados para a escola. Caso seja necessário usar a Secretaria Escolar Digital vá na aba Diário de classe abra a aba Avaliações e vá em Lançamento Selecione sua turma e vá na opção Cadastrar Preencha as informações relativas à avaliação novamente não se esqueça do campo Vale Nota caso seja uma avaliação para nota e finalmente salve a avaliação Após isso será solicitado a inclusão das notas dos alunos Após fazer a inclusão da mesma vá na opção Salvar Muito obrigado Então pessoal agradecemos a participação de vocês não se esqueçam a lista de presença está na descrição do vídeo e os materiais o link dos materiais estão no comentário fixado até a próxima